E é galera, Jason confirmado em Mortal Kombat X, sim! E Jason, né, do sexta-feira 13, né, o personagem do filme terror famoso, que inclusive eu comentei que o Jason, que era uma especulação minha própria, que poderia vir o Jason já que veio o Freddy Krueger da última vez, e ele está confirmado no Mortal Kombat, ele é o primeiro personagem revelado do Season Pass, né, o Kombat Pack, que eles mudaram o nome aqui, e junto com ele nós vimos personagens novos serem anunciados, mais ou menos, né, porque eles falam que tem esse Pack maluco aí que vai vir, que falou que vai vir. Tem o Jason, dois personagens da franquia e um outro personagem convidado. Só que nesse Pack também vem, né, a roupa de samurai do Kenshi e do Shinoki, ou seja, se eles têm uma skin, eles estão no jogo. Então, Kenshi e Shinoki confirmados no Mortal Kombat X também. O negócio do Jason é uma surpresa, né, a gente já esperava personagens convidados, mas eles não faziam ideia, e eles anunciaram assim o Surprise. Bom, nem tudo são flores, né, a Netherrealm também anunciou que a versão de Mortal Kombat X para Xbox 360 e Playstation 3 está adiada indefinidamente, e assim, a projeção deles é que será lançada para o verão, mas não tem nenhuma data. Pra quem não sabe, a versão de Play 3 e Xbox 360 está sendo desenvolvida por outro estúdio, não é a Netherrealm, certo? Então, claramente, eles estão focando nos jogos da geração atual para Xbox, Xbox One, Playstation 4 e PC, né, que será lançado dia 14 de abril. Bom, galera, continuamos muito animados aqui com o Mortal Kombat X, muitos personagens revelados, eu nem sei quantos foram, depois eu posso fazer um vídeo com um compilation, assim, dos personagens que foram revelados, já que já tem muita gente, ponta, a gente falou sobre o Sonic Cage, a Sonya, Johnny Cage e a Sonya, o Jax, agora o Kenshi, Shinoki, gente pra caramba confirmada, e agora temos o Jason, né, eu tenho curiosidade para saber como é que vai ser o Shinoki nesse jogo, né. Eu só quero que o Fatality do Jason seja a coisa mais brutal que tem nesse Mortal Kombat, porque você tá ligado que ele é brabo, e eu tô muito curioso pra ver a história que eles vão inventar do Jason, porque os personagens convidados que tinha no Mortal Kombat 9, o Kratos e o Fred Kruger, eles tinham uma historinha, tá ligado? Não era aleatório ali, não, tinha uma história, sabe? Então eu quero ver que história que eles vão inventar pro Jason da sexta-feira 13. Tá aí o personagem novo, é, a galera tava esperando o personagem convidado e veio um que eu acredito que agradou muita gente, eu gostei, eu achei maneiro pra caramba, eu tô doido pra ver o Fatality desse capeta. No trailer eles não mostraram quase nada, só mostraram o Jason chegando, é, vamos ver se vai ter gameplay, né, daqui pra frente. Bom galera, eu vou finalizar por aqui, muito obrigado a todo mundo que assistiu, se vocês gostaram, não esqueçam de se inscrever, são 7 vídeos ou mais todo dia, clica no gostei, disser no vídeo favorito se você gostou, muito obrigado a todo mundo que assistiu, galera, até a próxima, com mais um jogo, com mais um vídeo, valeu! Tchau, tchau!